20 minutos ou menos reviews Esse vídeo foi gravado sem script e sem edição Fala pessoal, aqui é o Alvoldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse No vídeo de hoje vamos conferir o jogo Tower of Guns Desenvolvido pela Turbo Posture Games Disponível para Windows Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One O jogo é um FPS que possui dungeons que são aleatoriamente geradas Ou seja, toda vez que você for jogar vai ser um jogo diferente Com dungeons diferentes, inimigos diferentes Então é uma proposta interessante No começo do jogo você escolhe a sua arma e a sua habilidade Eu vou testar... não, essa Consolation Charger eu não gostei Eu gostei dessa aqui, Portable Pizza Oven Que é o forno de pizza portável que não lança pizzas, lança serras E aqui você escolhe o seu perk, que é a sua habilidade Eu vou de Bluegrass mesmo que concede pulo triplo desde o começo Então vamos lá Começando o jogo Ele não possui... Ele não possui... que porra é essa? Ele não possu... ok The cake is alive Cake town Cake town, I'm in cake town Daora Então... O jogo não possui uma história, né... Oh... ok Aumentou a dificuldade, tudo que precisava o jogo já é difícil o suficiente Então ele não possui uma história, uma história Às vezes aparecem uns diálogos aí pra tentar criar um clima Mas é só isso O objetivo do jogo é simplesmente ir jogando Hum... consegui uma arma nova Tá certo Isso foi estranho Hum... Bom... deixa eu sair pra conferir essa arma que eu consegui Desisto Desisto Eu desisto É difícil demais pra mim Ok Vamos lá Back to menu New game Hand cannon Ok, vamos lá Então, o objetivo do jogo é você ir progredindo, né... Nos antares das fases De novo Ok Supostamente a gente tem que encontrar alguns segredos aqui Ah... Essa arma é muito lenta O que que é isso? Eu consigo explodir isso? Não Não consigo Talvez Se eu cair aqui Eu tomo dano Ah... Quais seriam os segredos dessa frase? Ah... Quais seriam os segredos dessa frase? Bom... Da continuidade Então, como eu disse Quem sabe agora eu consigo continuar com o vídeo Ah... O jogo não possui uma história O seu objetivo é ir subindo, né... Os antares da torre Que, como o próprio nome já diz É repleta de armas Ah... E não morrer E é isso Você tem que chegar ao final Sem morrer Toda vez que você morre Você começa desde o começo Tudo de novo Mas... Os itens que você pegou Né... No gameplay, né... Ficam pra você É... É... É aí que você consegue... Vamos ver... Esse trem parece ser bom Assim que você consegue novos itens Consegue mais dinheiro Pra comprar habilidades especiais Etc... Os órgãos vermelhos dão energia Os azuis aumentam o nível da sua arma Minha arma tá no nível 2 por enquanto Acho que quanto maior nível, óbvio, né... Mais eficiente ela é Bom... Muitos me perguntaram E... Quando eu digo muitos Eu quero dizer ninguém Por que que eu não... Comentei Não dei a minha opinião A respeito dos outros jogos Que eu fiz o... O gameplay O... O review É... Realmente Eu deveria ter feito E... E vai aqui, ó... World's Awakening Eu achei bem meh, tá... Essa aqui é a verdade O jogo tem uma proposta legal Mas não... Não me cativou, sinceramente Já o First Light Eu curti Eu curti pra caramba Tanto é que eu até pretendo Platinar o jogo Né... E... E... Já vi que... É bem provável que eu tenha que fazer um... Um passando estresse dele Porque pra platinar Tem umas... Missões complexas lá Alguns challenges Daquelas meio impossíveis Mas enfim Um Never Alone Eu adorei Como eu disse Né... Principalmente porque Acho que foi o segundo jogo Que eu joguei Assim, né... Em cooperativa com a minha esposa Falando isso Um beijo, Ju, te amo Hum... Hum... O primeiro foi o Simpsons O segundo foi o Never Alone E eu curti... Sei lá... Tem... Tem... Além do jogo ser bem interessante Eu acho que rolou um valor sentimental pra mim Hum... Hum... E... E... Depois eu trai outros vídeos também, né... Que... Que... Não... Não... Não estão disponíveis Pra PS Plus Agora Ah, tá... Inclusive esse jogo aqui O Tower of Guns Até mais ou menos a primeira quinzena de maio Será disponível gratuitamente pros assinantes da Plus Ok... Então se você é assinante da Plus Pra ver se você já sabe, né... Mas sei lá... Hum... Ele tá disponível lá Só entra lá e baixar Ok... Inclusive... Ele... Ele também saiu pra PS3 Como eu disse no começo Então se você não tem Play 4 Mas tem Play 3 Dá pra baixar mesmo assim Mas como vocês podem ver Tipo... Esse tipo de jogo Não faz meu gênero Esse... Coisa de... Infinito De ficar andando E matando Sem história Sem objetivo Hum... Sinceramente... Ah, Voldo... Mas é bom pra passar o tempo Bom... Se fosse pra passar o tempo Eu preferia jogar uma... Uma coisa mais interessante Como o modo online do GTA Ou Last of Us Sei lá Bom... Até que essa arma não é... Uma das piores Ela é bem eficiente Embora lenta Tipo um Rocket Launcher Mas enfim... Ahn... Então... Aí eu pretendo trazer outros jogos Pra vocês também Não só os que estão disponíveis Nesse momento Mas os que já saíram Tá? E... Os que sairão E... Até... Esse primeiro semestre Eu... Eu tô com a intenção de fazer... Ó o chefão aí ó Depois de um certo número de fases Você chega no chefão Esse aqui é fácil Com essa minha Rocket Launcher Aqui não vai ter problema Então... Até... O final desse semestre Eu pretendo fazer um Top 10 Melhores vídeos gratuitos Na Pro Plus Morre... Porra... Não morreu... Já era... Vixe... Vários itens... Que que é isso aqui? Opa... A granada de cheia Oh não... Muita... Muita... Energia... Ai... Tô quase subindo minha arma pro level 4 Então... Novamente... Top 10 jogos gratuitos Pra Playstation 4 Ah... Inclusive... Lembrei que um aluno meu me perguntou Ah... O professor faz um vídeo do... Do... Do LOL E tal... Bom... Por duas razões Primeiro porque eu não jogo LOL Tá... Não jogo... Não sou fã de MOBA Nada contra quem gosta Mas eu mesmo não curto E segundo porque a intenção aqui no canal É dar... Prioridade pra... Pros jogos mais indies Mais desconhecidos Né... Eu pretendo em breve fazer um vídeo sobre o Guacamili Que é excelente Mas claro... Né... Eu trarei os jogos clássicos Inclusive... Eu comecei com Assassin's Creed Né... Fiz sobre o Unjustice Provavelmente trarei jogos... Vídeos sobre o GTA também Outros jogos populares Far Cry 4 Mas... A ideia mesmo É dar preferência Para os mais desconhecidos Opa... Agora eu tenho item Tenho granada Isso aqui eu compro Um Stagnite O que que eu vou comprar aqui? Bom... Gostaria de comprar alguma coisa Se eu sobreviver né Olha que desgracência Ó... Granada... Como é que faz? Granada... Pô... Granada da hora Então... Míssel ou granada? Míssel parece mais legal Então... Preferência sempre... Ué... Por que que meu... O Nil da minha arma baixou? Não vai entender Esse jogo é estranho Ai... Safada eu já conheço hein... Tá repetida Hum... A ideia não era... Cada aventura uma aventura diferente? Seu amigo todinho? Então... Pô... 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 Vasilona... Tá... É... Preferência pra jogos desconhecidos Etc... Etc... Hum... Isso sem falar que... Eu... Nos jogos... Nos vídeos são gravados né No Play 4 Esses jogos são tudo pra Play 4 Hum... Até posso me encher quem sabe Gravar alguma coisa no computador Inclusive eu tenho uma série de jogos na Steam Que... Eu tô precisando só de um motivo pra jogar né Talvez gravar um vídeo pra vocês seja um dos motivos Mas por enquanto eu vou manter aqui Nesse padrão Padrão Play 4 Nesse formato Com limite máximo de 20 minutos Por isso que... É... O nome do meu canal Na verdade o nome dessa... Desse tipo de vídeo É... Esse... 20 Mom... Aí não é... Não é 20 Mães não É... 20 minutos ou menos Mas que já devem ter vivido isso né Hum... Então... E vai ser esse o padrão de vídeo que eu vou... Seguir... 20 minutos... No máximo Gravado direto do Play Editado no Share Factory Mas quem sabe... Se o canal for pra frente No futuro Eu... Tome novos rumos Né... Grave jogos no PC Usei programas de edição mais elaborados Mas por enquanto Tá dando pra quebrar o galho Tô satisfeito com o resultado E espero que vocês estejam gostando também Ok... Bom... Eu... Entrei aqui pra ver... Você jogando isso aí Mas não pra... Ouvir você falando da sua vida Eu sei... Mas... Como vocês podem perceber... Tcham... O jogo em si é isso Tá... Eu expliquei o jogo acho que nos primeiros... 10 segundos FPS... Com... Com... Com o dungeon gerado aleatoriamente E é isso... O jogo é isso... Vai ser isso... Foi isso... E não vai mudar... Né... Não é o meu estilo de jogo Provavelmente depois desse vídeo Ele vai voltar lá pra biblioteca Vai ficar lá... Quietinho... Esperando o... Dia do julgamento final dos jogos medíocres Não... Nada contra a produtora Nada contra os caras que desenvolveram É... É jogável Deve ter um público Deve ter quem gosta desse tipo de jogo Só não é a minha praia Tipo... Embora eu confesso que até que com essa arma não tá... Não tá tão chato assim Tem que tá um pouco divertido É que a outra... Aquele lançador de pizza lá... Era meio estressante Tinha que ficar com vários tiros pra conseguir destruir um monstrinho Ou droga... Mas enfim... Opa... Olha só... Ahn... Sobre os meus outros vídeos... O passando estresse mesmo... Eu vou continuar fazendo né... First Live provavelmente vai ser o próximo... Que eu já tô ficando puto com aquelas... Challenges desgraçadas de conseguir 500 mil pontos... E... Tá com cara de que logo mais vai sair vídeo... Porque... É... Pra quem não entendeu ainda... A ideia é essa... Eu tô jogando um jogo... Ok... Beleza... Na moralzinha... Aí de repente... Aparece uma parte... Como por exemplo aqueles navios desgraçados... Onde depois de várias tentativas... Eu acabo perdendo... A paciência... E aí o resultado você já conhece... Se não conhece também... E quiser conhecer... Tá lá... Na minha outra playlist... Passando estresse... Tem do Assassin's Creed... Tem uma do Injustice... Engraçadinho... Mas... Já vou avisando que... É pesado no palavrão... Então... Cuidado aí onde você vai abrir esse vídeo... Ok... Não vai mostrar pra sua avó... Nem pra sua irmãzinha mais nova... E é isso aí pessoal... Obrigado pela presença e pela paciência... Gostou do vídeo? Se inscreve no canal... Clica no like... Pra dar aquela força para o meu trabalho... Compartilha com os amigos... E se quiser ver meus outros vídeos... Basta clicar no link que está aparecendo aí na tela para vocês... Aquele abraço... E até a próxima!